Beleza, beleza, ó, ó, aqui o jogo, mano, aqui o jogo é bem simples, na verdade, você dá, tipo, não tem muito segredo no Blox Fruit, basicamente, você pega a missão, tá ligado, vem cá, pega a missão aqui, macaco, pegou, boa, boa, agora você pega a missão aí, pegou? É literalmente um MMORPG, mano, é MMORPG, pegou a missão aqui, vem aqui e acaba com os bandidinhos aqui, tá vendo? Deixa eu contextualizar isso aqui rapidinho, mano, basicamente, eu tinha chamado um amigo meu que nunca tinha jogado Roblox na vida pra jogar Blox Fruit, aí a gente começou a jogar e eu comecei a gravar do nada e deu isso aí, mano, vê se vocês curtem. Comenta pra vocês, tem uma missão, comenta. Ah, não, tira o shift, mano. Ah, não, tá bom. Bandidas, meu Deus. Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Tá bom, tá bom, cara. Para, vai, desculpa. O cara que atrapalha de gente ligado, velho, como foi? Tá, vai, vai, vai. Ó, é o seguinte, calma aí, calma aí, vou fazer um bagulhozinho, peraí, 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 calma aí. Vai fazendo, vai fazendo a missão aí. Nossa, macetado, mano. Macetado, maceta eles, matou essa aí, tia olhinhas, maceta todos eles. Ó, tem um carinha fortinho aqui no servidor. Nossa, cheio de pessoa aqui, mano. Seria uma pena fazer isso aqui neles. Batei um cara, cara. O cara quer me matar, mano. O amigo não tiltou, o amigo não tiltou, o amigo não tiltou, o que me matar. Calma, cara, só deu um X, calma, só deu um X, mano. Calma, respira o coração. Calma aí, mano, vou ter que acabar com o cara que é a Pidão, mano. Vai, você quer level bar, ele não leva pra baixo, não. Double jump não faz sentido nenhum. Jump não faz sentido como assim? Não, não. Já parou pra pensar que double jump não faz sentido nenhum. Clicar espaço e clicar... Nossa, que cara sortudo, mané. Clicar espaço, depois clica de novo, o cara pula e já tá numa área, ele pula de novo. Imagina se não vira real. Nossa, que saudade. Imagina, o cara dando um... E puxa pra cima quando já tá no ar, tá ligado? É, pra... Seria louco, mano. Seria louco. Seria louco se a física não existisse. Tenim, come, tenim. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma fruta, mané. Se você comer, você vai ganhar tipo uns poderes assim, tá ligado? Isso aqui é um poder, mano. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um poder, ó. Isso aqui é um poder. Esse jogo é do demônio, tá? Esse jogo é do capeta, mano. Esse aqui também, ó. Toma, ó. Que isso? Parece que não te dá vai. Ah, você vai ganhar uns poderes muito loucos, sacou? Você vai ganhar uns poderes muito loucos, sacou? É nada. Caralho, o PC fica muito louco. Então, você vai ganhar uns poderes, tipo, muito loucos, mané. Aí, tipo assim... Calma aí, mano. Vou até guardar o bagulho aqui, calma aí. Não! Não, eu quase dropei o bagulho aqui. Tá vendo isso? Aí! Não, 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 é sério, é sério. Tá me trollando não, né? Que leve cê tá? Não, não trollando não. Essa fruta aqui é realmente boa pra caralho, mano. Que leve cê tá, mano? Que leve cê tá? Tô level... Ah, você tem estamina, né? O animal. Olha ali embaixo. Tô level 1. Tá level 1? Animal. Tá, ó. Vem cá, tá. Clica no menu. Você fez a missão já? Completou a missão? Não sei. Eu matei o bagulho lá. Não, mas tem que matar mais, mano. Ah... Ali é 5, mano. Você é muito analfabeto, mano. Só você ler. Caralho, né? Que eu não visou. Mano, mano. Foi feito uma criança de 5 anos de idade, mano. Até uma criança de 5 anos de idade, mano. Até uma criança de 5 anos de idade, mano. É o seguinte, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Olha aqui. Se você conseguir completar a missão sem morrer nenhuma vez, eu vou te dar essa fruta aqui, já é? Já é, já é. Ó, ó. E é o seguinte. Eu vou deixar a fruta aqui. Eu vou confiar em você, mano. Vou deixar a fruta aqui no meio, tá ligado? Assim que você acabar, mano. Por que eu confio em tu? Você é um cara que... Eu quase guardei a fruta. Você é um cara que pode confiar, né, mano? Vou deixar a fruta aí, vai. Pode acabar com os bichos aí, mano. Vai lá. Pobre. Vá lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Só matar aí, vocês. Só não vindo aqui. É, ele vai querer roubar a fruta, cara. Vai lá. É muito fraco esse bandido. Vai lá, cai no chão já. Ah, não, mano. Vai ser essa missão, não, velho. Não vou te dar uma fruta dessas aqui, não. Ai, fala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Pega o bagulho aqui, velho. Tá muito burro. Ah, ó, dá Z, mano, aperta o seu Z, mano, aperta o seu Z no bicho, no zib, no bicho No bicho, no bicho, Z Aperta Z, aperta Z Que lido, que forte Você vem derrotando, mano Achei da hora de animação, sabe? A animação de jogar? Aí eu batendo... Boa, boa, ó, cc o popo level 5, tá ali, ó, clica no menuzinho ali, clica no menuzinho ali, clica no menu Vai status Ó, um pouco seu soco aí, um pouco, um pouco seu soco Ó, isso, um pouco sua defesa também, que você vai precisar um pouquinho agora, um pouco sua defesa É, tem mais quatro pontos É, eu vou pegar tudo em soco, vou pegar tudo em soco Por enquanto eu vou pegar tudo em soco Isso, boa, 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 boa Ó, eu vou colocar a fruta em cima da árvore, eu soube de chegar até em cima dessa árvore e pegar a fruta, já é? Boa da árvore, já é É, já é, pega aqui, ó, ó Tá aqui em cima da árvore Mas a fruta caiu, mano O jogo tem física, mano, que isso Calma aí, o jogo tem física, mano, o jogo tem física, não é a garena não, mano, calma aí, calma aí Ó, 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 ó Eu vou esconder a fruta em algum lugar aqui daí, ó, tranquilo? Só que você não pode ver, entendeu? Como foi, cara? Como foi, cara? Quem é, cara? Que que tá fugindo, querido? Manuco, surtado, surtado Para de fazer isso Ah, velho, na moral, tá aqui isso aí Vamos ver se tu pega Ó, muito burro, né? Peguei de novo Ó, não peguei porque eu pensei que não era pra pegar, né? Ó, 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 dropa de novo, dropa de novo Ah, ó, ó, ó Tá, vai, come aí, clica pra comer, ó Clica pra comer, ó, ladrão Clica pra comer Clica na tela ai, que sai É, comer, calma Zé Olha mais uma animação bonitinha Carai Mas que fruta quadrada Que porra Mini Crunch Mini Crunch Mini Crunch Agora Cê viu que cê ganhou as habilidades ali Tem tipo mais habilidade Na barra ai o animal Ali dois mano, aperta dois Isso, agora aperta Ó cê tem um maguzinho, bate ai mano Agora cê vai upar fruta, bom? Faz uma missãozinha mais uma vez aqui Pega uma missãozinha ai Mas usa seu soco, usa um ele Usa o combate ali, porque cê upou soco Trava de shift o animal Calado mano, eu já sabia velho Eu já sabia Tô vendo sua tela aqui Você não pega a missão que tava de shift Fazer uma missão Fazer uma missão Vai, vai e depois upar todos seus pontos Na fruta Ah você acertou fruta Albatolinhas Albatolinhas Tá bom, usa fruta e dane-se também Pode fazer isso também Não, eu usei só em um, relaxe Não, mas é bom também se tá dando dano Eu não sei se é o Olha aí, ah literal, você não toma mais dano por isso, você percebeu? Ela é logia Logia, tipo frutas que são elementais Não tomam dano, tá ligado? Por exemplo, fogo que teoricamente vai ser feito de fogo Então você pode tomar dano, entendeu? Para quieto Tá, mas o fruta ali seu dano ele Opa, tudo ali em fruta Ah, o menu Fruta Blocks fruta Blocks fruta Ah detalhe, olha o que você pode fazer mano Vem cá, vem cá Normalmente, se eu ficar aqui na água Todas as horas de fruta morre pra água Aqui, ô seu burro Calma em si amigo Calma, você é muito estressado Vem cá, vem cá Normalmente aqui, se eu vou na água eu fico tomando dano, sacou? Mas anda você na água pra você ver o que acontece Ih Eu faço gelo? Sim, você é fruta de gelo, né? Nossa, que roubado Eu sou Jesus mano, o caminho sobre a água Acho que eu sou Jesus Tá, cola aqui, cola aqui Olha pra mim Aqui mano Aqui mano Jesus vende aí mano É mano, como assim? Tchau, tchau 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 Eu mostrei pra rapaziada que eu to muito forte né mano Você viu com o meu doutor Não, calma pra mim Tchau Tchau